Oi gente, o vídeo de hoje foi o vídeo que vocês mais pediram nos últimos seis meses que são as minhas compras da quarentena compras nacionais, compras importadas, compras de luxo, compras baratinhas eu vou mostrar a maioria das coisas que eu comprei a maioria, tá? Porque não tá tudo aqui, não então já vai dando joinha, se inscreve aqui no canal deixa seu comentário aqui embaixo e vou mostrar o que eu comprei Bom, vou começar pelo que eu tô vestindo, que eu já estou vestindo várias compras sim, temos compras vestidas essa camisa que eu comprei na liquidação da Suki que é uma loja que eu amo muito, amo o site deles eles têm decoração e roupas, assim, incríveis os tecidos são muito bons e as roupas são confortáveis então eles trabalham com essa pegada ou roupa mais indiana, com umas estampas, assim ou roupas mais... não seriam homeware porque são roupas de saia então, assim, roupas mais folgadinhas, umas calças mais largas, umas saias mas eles também têm camisas, têm um monte de coisa tudo que eu falar vai ter link aqui embaixo, tá? ai, não entendi de onde você falou a camisa link aqui embaixo ai, eu não entendi em que... vai estar tudo aqui tudo aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo não tem desculpa, não adianta me perguntar que você não achou e não entendeu o que eu falei mas vamos lá essa aqui é uma camisa 100% linho que eu fiquei apaixonada, o site talvez ainda esteja com desconto eu paguei com 60% de desconto linho é uma peça mais cara então, quando tem oferta, né, a gente tem que aproveitar e ela é uma camisa de manga longa que eu sempre gosto de usar mais assim, né que dá aquele truquezinho e ela tem a manga mais folgadinha ela é toda mais... essa aqui é a minha P acho que é P e ela fica bem longa, então dá pra usar com legging, cobrir o quadril eu sempre gosto, eu acho que é um modelo que eu gosto muito e o linho ele vai bem sempre então, assim, é um tecido que você tá sempre bem arrumada mesmo ele amassado, ele é um tecido elegante e ele é pra sempre, né uma roupa pra sempre o que eu falo a gente tá num momento que a gente tem que ignorar tendências eu já sou uma pessoa que meio que ignora tendências sempre mas eu acho que agora principalmente, né porque quando a gente voltar pra rua qual será a tendência? eu acho que a tendência vai ser sair de pijama então eu já comprei vários pijamas então essa foi a primeira compra outra compra que eu fiz foi esse anel aqui que ele é um corpinho dá pra ver uma mulher deixa eu até tirar ele aqui mas é isso aqui, ó é uma mulher corpo de uma mulher ele é da Paola Vilas que faz umas joias muito maravilhosas e eu tava doida pra esse anel fazia tempo e eu gosto de coisas, assim, especiais quando eu... geralmente eu fecho um trabalho novo eu acabo comprando umas coisinhas mais especiais e esse foi um dos anéis esse daqui, esse anel aqui também é da quarentena mas eu vou mostrar ele em detalhes porque esse anel ele tem toda uma história esse daqui é da Anasat mas eu mandei ela fazer é... e ela tá num período de pausa ela mudou, ela tá mudando de país, na verdade mas ela vai continuar daqui a pouco a gente volta, né a fazer novas parcerias aí, então aguardem não adianta, não tem mais pra vender então eu nem vou colocar nada aqui embaixo mas quando eu voltar eu mostro camisetas Renner, gente Renner me patrocina porque eu faço muita propaganda de vocês tá na hora já é a camiseta de sempre aquela camiseta de algodão pima que eu falo milhões de vezes e eu comprei mais na quarentena porque assim, entrou em promoção e eu comprei então ela aqui, ó algodão peruano 100% algodão peruano que é aquele algodão que não vai fazer bolinha ele vai ser muito mais resistente ele é muito mais macio o toque é muito mais sedoso, assim e o custo-benefício é excelente porque uma camiseta dessa lá custa 39 reais vai ter link dela específico aqui porque tem várias camisetas e fiquem atentos tem que ser a de algodão peruano pra ser essa camiseta porque eu vi leitura que falou ah, eu comprei a camiseta da... não, ela comprou uma camiseta de poliéster não é essa daqui então entra pelo link pra saber se é essa aqui ela tá escrito aqui algodão 100% peruano e essas camisetas eu comprei de várias cores ela tem um custo-benefício incrível outra camiseta que eu comprei lá que também eu tenho várias e aí eles mudaram as cores aliás, tem várias cores novas da outra também é essa daqui da Cortelli é essa daqui que ela é de viscose então diferente dessa de algodão ela é viscose ela tem... é viscose, acho que é com elastânio acho que é e ela fica com uma manga mais curtinha aqui ela tem uma pegada diferente a qualidade dela é excelente ela também custa 39 reais é muito barato e ela dura bastante eu acho que a de algodão ela dura mais no quesito bolinhas porque essa daqui eu tenho uma também, né gente eu uso direto ela já tem dois anos e ela fez algumas bolinhas mas ela demora, assim o custo dela é muito bom essa verde é a que vocês estão me vendo aí na quarentena toda e eu uso uma vez lavo eu uso uma vez lavo porque, né sou dessas também comprei lá vários pijamas ah, tem calça também vamos lá vou falar primeiro das roupas depois eu falo dos pijamas essa daqui essa calça aqui eu também já apareci várias vezes com ela é uma calça masculina da Renner também então eu queria calça moletom barata porque eu não uso moletom na rua, assim, normalmente provavelmente depois disso eu vou usar mas aí talvez eu invista no moletom melhor uma qualidade melhor essa daqui é uma calça que eu queria pra tipo, bater pra ficar em casa pra trabalhar de casa enfim, é isso e ela é uma calça jogger que é aquela calça que ela é mais larguinha e ela tem o punho embaixo então ela fica mais larguinha vou ver se eu coloco uma foto de look dela aqui e por que eu gosto de calça masculina? porque normalmente elas são mais altas né, então elas ficam essa daqui fica na minha cintura elas tem bolsos mais profundos então, ó, ela tem aquele bolsão que você consegue colocar o celular se você precisar sair na pandemia e de repente colocar o celular não quer levar a bolsa tal, ela tem um bolsão grande e eu acho que elas vestem melhor do que as femininas e a qualidade é melhor então eu compro muito a calça de moletom masculina na Zara, na Renner enfim, essa aqui tava super barata eu compro a PP, né porque é a masculina e essa daqui eu vou colocar aí o link foi super barata outra que eu comprei por influência de Marina Smith foi esse moletom aqui que é da C&A por conta de Friends sim, eu amo Friends eu sou a geração Friends eu sou louca por Friends assisti todos os capítulos 50 vezes e eu queria um moletom branco de pelinho pro inverno que acabou e aí eu achei esse aqui muito bacana que ele tem o cordão larguinho preto eu achei ele super bacana então ele é cropped mas ele é largo então ele fica bem bem bonitinho foi baratinho mas ele é de poliéster gente então não vai durar muito vamos lá pra outra compra depois eu volto pros pijamas ali só temos pijamas e temos moda vamos voltar pra moda e a outra compra é importada veio direto da gringa sim, a loja entrega aqui sim, vem todos os impostos então não é assim você vai ser taxado ou não, já tá tudo certinho tá, então não existe aqui mas a loja entrega aqui eu vou colocar ali que não tem mais esse modelo era final de estoque eu achei só esse eu comprei um número menor que o meu assim, mas deu certo felizmente é esse coturno aqui do Dr. Martin vocês viram o vídeo aqui eu expliquei aqui aqui eu expliquei tudo dos meus coturnos do Dr. Martin a história do coturno por que ele vale tanto por que ele custa caro e por que ele é tão incrível sim, eu sou apaixonada sim, eu já tive vários sim, eu amo e esse daqui essa cor vocês podem ver que ela é um tom que é meio um vinho meio um marrom vinho que ela vai mudando de tonalidade tá vendo aqui ela fica meio preta e a minha dessa eu tenho uma exatamente igual só que preta mas quando eu vi essa eu fiquei doida e eu falei não, vou viajar tão cedo então vamos pagar impostos e comprar no final ela tava liquidação então nem saiu tão caro assim o meu tamanho dessa daqui geralmente eu compro um tamanho maior olha, eu uso 37 aqui 36,5 e 37 e eu compro o tamanho 39 europeu por que? porque eu vou usar com uma meia grossa e eu gosto de bota mais larga mas no caso dessa não tinha então o que eu fiz eu comprei a 38 europeu que vai equivaler a uns 36,5 aqui comprei tava com muito medo mas enfim se chegou você não gostou não serviu só devolver independente de cá porque a loja que se responsabiliza então eles vão te devolver todos os valores que você pagou não tem problema mas deu certo então assim eu não vou conseguir usar ela com meia tão grossa e ela fica folgada porque a minha eu uso com meia grossa e ela fica larga essa daqui não eu vou ter que lacear ela porque eu não usei ainda no caso só Deus sabe quanto eu vou usar isso mas eu consegui e deu certo e serviu e essa daqui vai ser provavelmente eu vou viajar com a preta e deixo essa daqui pra usar aqui então eu não vou usar com meia tão grossa enfim deu certo e eu fiquei muito feliz com a minha compra muito, muito, muito feliz e não precisei carregar peso da mala pra cá porque eu sempre viajo com as minhas e quando eu compro eu trago mais ou seja minha mala vem gigante agora vamos pra ai eu vou deixar eu vou deixar essa aqui por último aguarde pra vocês assistirem o vídeo inteiro se você não quiser arrasta o vídeo lá pra frente vou falar de pijama é comprei vários pijamas e separei só os que eu mais gostei porque senão vocês vão ficar vendo um vídeo de pijama esse daqui foi o último que eu comprei ele é muito lindinho esse daqui também é da Renner é daquela coleção Love e eu achei ele muito fofo então ele tem ó, ele tem todo esse detalhezinho aqui o acabamento dele é muito bom e ele é 100% viscose por quê? porque a Renner tem um problema também quando a gente vê coisas com estampas muito fofas ou estampas tipo de frames estampas que eles pagam pra usar estampa normalmente as coisas são de poliéster porque eu acho que eles fazem um balanço assim, se eu tô pagando licenciamento eu vou usar um tecido inferior faz sentido? deve fazer porque assim é sempre assim todos os moletons os pijamas tudo que é licenciado que é de personagem é mais caro e o pano é pior então esse daqui eu não lembro direito mas acho que foi R$59 esse pijama é muito bom ele é melhor do que pijamas de marcas aí que eu andei comprando os pijamas bem ruins e esse daqui é bem, bem legal o short dele ele é muito bonitinho olha que gracinha e foi super barato e ele é muito molinho muito macio eu já lavei ele algumas vezes e ele está ainda inteirinho esse foi um pijama então, da Renner vai ver se tiver igual eu vou colocar o link aqui essa aqui foi uma camisola da Renner ela também é 100% viscosa e eu comprei por causa da cor porque eu achei ela meio diferentona pra dormir assim, eu gostei do geométrico né, ela tem a ver com o meu estilo e é preta e eu achei ela bonita ela não é tão boa que nem aquele então você vê que mesmo de viscose o tecido é muito mais fino ele é de manga longa mas estava um preço muito mais barato e eu acabei comprando porque eu gostei da cor então assim se comparar os dois esse daqui a qualidade é muito melhor esse daqui se compara com pijamas de marcas carinhas por aí esse daqui é bom mas não é incrível mas assim o custo-benefício valeu a pena e o pijama mais caro o mais quentinho foi esse daqui que ele é da Intimissime e eu comprei exclusivamente por conta da estampa eu nem sabia que ele ia ser super quente e foi uma coincidência que no começo eu achei ruim depois eu achei muito bom porque tivemos dias muito frios esse ano é esse daqui então esse pijama aqui é da Intimissime ele tem essa estampa fofa e ele é de veludinho mas ele é sintético não tem aqui composição então ele tem poliéster ele é algodão acho que é algodão com poliéster mas ele é um pijama para o frio então quando o pijama é para o frio que você não vai você quer ficar bem aquecido vale a pena agora se você comprar um pijama de poliéster no verão não tem como a gente morre então sempre pense quando o pijama é de algodão enfim ele vai se adaptar à temperatura então algodão viscose enfim vale muito mais a pena aí que mais que eu temos acabei esquecendo de mostrar esse daqui que também é da Renner daquela coleção e é o que eu estou mais usando eu amei esse xadrez então é lindo 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 e ele também é de viscose a calça de viscose ela é bem bem fresquinha e a qualidade dele é bem boa também essa daqui eu gostei mais do que a camisola até bom comprei sapatos para ficar em casa enquanto eu não vou usar esse daqui tão cedo porque não vai dar certo andar de coturno pelo apartamento temos muitos tênis então eu tinha uns créditos lá na IU esse tênis aqui eu tenho 5 tá e eu decidi que seria o meu tênis de ficar em casa então eu vou mostrar o modelo antigo do começo da pandemia e o modelo que eu já estou usando vou tirar do pé aqui para vocês verem aqui eu fico de tênis em casa todo dia gente todo dia ou é Havaianas ou é tênis vou tirar o meu aqui para mostrar a diferença então temos os antigos e agora eles mudaram a sola ai Sintia mas qual é a desse tênis então esse tênis é muito maravilhoso por quê? porque ele é feito inteiro de lã de merino inteiro inteiro menos a sola então ele tem palmilha de lã de merino lã de merino é uma lã de excelente qualidade ele é uma lã térmica então é uma lã que ela vai manter a temperatura do seu pé se estiver frio o tênis vai deixar seu pé quentinho se tiver calor ele não vai aquecer seu pé existem pessoas por exemplo a minha mãe que fala que ele esquenta minha mãe tudo esquenta o pé dela tudo 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 então o dela ela ama no inverno e no verão agora antes do inverno no caso ela falou assim ai não ele está quente eu não vou usar já meu pai ama sempre a família inteira tem tênis por quê? porque esse tênis você pode lavar na máquina não sei se todos os tênis você pode lavar na máquina eu não lavo o tênis na máquina eu lavo o tênis na mão esse daqui não você põe ele para lavar dentro da máquina ele vem com uma forma eu já mostrei eu acho que meu primeiro tem um ano e pouco primeiro eu ganhei da marca e você coloca para lavar depois ele vem uma forminha que você deixa secar dentro dessa forma e ele mantém o formato então ele é inteiro ele é mole ele é leve ele é um tênis que não ocupa espaço ele é um tênis mole ele é todo dobrado aqui só a sola dele é assim ai a sola dele era lisa assim e agora o tênis é assim tá vendo? então eles mudaram a sola esse daqui foi o último que eu comprei eles mudaram a sola e aqui ó você consegue ver que ela está mais para fora porque falaram que pelo que eu entendi esse daqui dá mais estabilidade porque a gente achava que esse daqui é muito fininho então eles fizeram a sola a parte do solado um pouquinho mais larga para dar mais estabilidade e eu gostei muito muito mesmo assim eu já amava o tênis e gostei muito então mostrar as cores dos meus favoritos esse aqui é o cinza como ele chama? não lembro o nome mas é o cinza mais claro que tem lá que diz marido que ele é levemente marrom porque ele tem um toque assim de beige esse daqui é a versão nova que ela chama é nero com assolado branco tem inteiro preto mas eu acho que preto fica muito grandão assim não gostei muito e tem esse que eu amo muito que vocês já viram muito também que eu acho que chama cela que eu falo que ele é o meu nude ele não é um nude eu não sou um nude dessa cor mas no pé ele meio que desaparece eu vou colocar a foto dele porque assim eu não gosto de tênis que chama atenção eu não gosto de tênis colorido eu não gosto por isso que eu gostei tanto disso principalmente esse que a sola é da mesma cor é porque fica desaparece no pé então você coloca o tênis coloca um vestidinho com coisa e fica ali nudezinho tipo básico e ele assim o nude a gente vê da nossa pele minha pele é muito mais branca que ele então eu acho pra quem é até uns 4 ou 5 tons mais escuro que eu ele vai ficar muito suave e pras peles negras eles tem uma versão marrom que fica meio nude então é bem legal também eu gosto muito eu tenho o cupom de indicação deles que aí eu indico vocês usam o cupom acho que dá 50 reais de desconto pra quem comprar a primeira vez então quem quiser o cupom tá ali aí vocês ganham o cupom eu ganho na indicação mas a empresa não me paga infelizmente porque né e é isso aí vocês lavam o tênis deixa secar na forminha que ele fica novo e ele é muito leve pra viajar eu tinha na época que eu viajava só tinha um mas ó se amassa ele ele vira um nada então quem gosta de mudar de cor de tênis pode mudar e eu tô usando em casa porque além de ele ser muito leve vestiu meu e muito confortável ele mantém o pé quentinho e é gostoso e é limpo é um tênis que nunca serve de casa então ele é um tênis de apartamento eu ia mostrar a bolsa por último mas depois eu mostro outro por último essa aqui eu vou mostrar rapidamente porque eu vou fazer um vídeo dela mas é uma foi a compra mais cara da quarentena por quê? porque eu fiquei doida e eu comprei porque eu tava namorando essa bolsa desde acho que de dezembro quando eles lançaram eu fiquei muito louca eu tirei foto postei foto no instagram eu tava lá ai meu deus do céu que era mas eu já tinha comprado aquela minha bolsa dos meus 40 anos eu falei não vou comprar nenhuma mas ai eu estava assim ah eu mereço porque eu não viajei porque eu economizei um monte de dinheiro ficando em casa então eu mereço uma bolsa e eu gosto de me dar essas desculpas e são imbecis mas eu gosto e eu comprei a bolsa essa daqui é uma da diagrama da Prada então essa daqui ela é essa aqui é a versão deles eu vou fazer um bolsa um vídeo detalhado da bolsa tem vários modelos dessa eu vou colocar todos os modelos um modelo é mais lindo que o outro um mais lindo que o outro e eles tem essa bolsinha aqui ó que é pra era né pra guardar batom então a Prada fazia essas bolsinhas pra guardar batom mas assim sinto muito dona Miuxa mas isso daqui pra mim é pra guardar o AirPod cabe certinho então quando eu viso aqui na loja eu olha um porta AirPod eles não isso é pra lembrar das primeiras coleções de bolsas da Prada que tinha um porta batom eu falei não vou guardar batom aqui dentro vou guardar o AirPod e ele funciona perfeitamente bem ela tem uma alça longa aqui tem a correntinha como eu disse eu não vou entrar em detalhes porque eu vou fazer um vídeo dela e o acabamento dela é perfeito e o couro dela é perfeito aqui ela é com fecho aqui nunca usei óbvio ela nunca saiu de casa ela está comigo há quatro cinco meses que foi no não acho que quatro meses e um dia ela vai ver a rua por enquanto ela está aqui na casinha junto com as amiguinhas dela e por último uma compra exótica essa compra sabe aquela compra por impulso sabe aquela compra quando a gente vê aquele anúncio no Instagram e você olha e fala assim acho que eu preciso disso aí o teu marido fala você não precisa disso você fala eu preciso disso não, não precisa disso mas está barato eu não sou mais dessas quase mas isso aqui foi muito barato porque ele é um óculos de realidade aumentada essa realidade virtual sei lá como é que chama isso que ele chama VR1 da Zeiss e eles fizeram uma promoção onde eles colocaram esse óculos por 59 reais tipo, quando eu ia comprar um óculos esse por 59 reais? nunca eles tem até a versão de papelão que acho que custa 30 tipo, qual o sentido? eu falei 59 reais vamos comprar o negócio e ele é bacaninha aqui, ó ele vem com esse esse capacete aqui pra você encaixar na tua cabeça porque o óculos tem que ficar bem encaixado na tua cabeça e vem com esse negócio aqui que você vai colocar teu celular aqui dentro então você vai colocar teu celular o meu celular estou usando pra gravar mas ele é um iPhone 11 Max então é aquele o iPhone grandão cabe aqui dentro perfeitamente não temos problemas e isso daqui você vai usar com aplicativos de realidade aumentada então eu baixei uns 3 aplicativos o primeiro que eu baixei achei uma droga eu falei meu Deus do céu joguei 59 reais no lixo mas eu baixei uns outros e são interessantes então você coloca esse negócio na cara e meio que você vai ver né realidade aumentada que você parece estar no lugar não tem comparação quem já foi nesse negócio de shopping de realidade aumentada eu já fui e amei que são aquelas estruturas incríveis que você coloca o aparelho na cabeça e tem um computador na tua mochila é outra pegada isso aqui é uma coisa bem mais simples tem coisa que fica muito ruim tem coisa que fica bem legal então um dos aplicativos que eu não lembro o nome vou deixar aqui embaixo que eu baixei você coloca você tá em uma floresta de repente você tá em tal lugar então assim não é uma realidade tipo que você vê as coisas perfeitas porque pra fazer esse tipo de programa é muito caro pelo que me explicaram de lá no shopping no dia então ele fica meio pixelizado então são quadradinhos é tipo um desenho você entra num desenho só que aí tem historinha então você senta vê eu achei que 59 reais pra quem não tá indo no cinema pra quem não tá tendo outro tipo de diversão além de Netflix eu achei que foi bacana tenho que usar mais mas assim acho que valeu valeu a compra então é isso espero que vocês tenham gostado das minhas compras eu comprei algumas outras roupas que estão no armário que eu fiquei com preguiça de pegar porque eu tenho que achar mas eu comprei uns vestidos longos que eu não vou usar tão cedo eu comprei aquele vestido do panda que a gente já falou lá no Instagram que parece um panda e comprei outro vestido preto mas assim nada muito ah meu Deus do céu essas aqui acho que foram as compras mais legais espero que vocês tenham gostado então já, se você gostou desse vídeo se inscreva aqui no canal me segue lá no Instagram arroba bem capa ateliê que por lá às vezes eu mostro muito mais coisas que eu compro do que aqui porque lá a gente vai postando depois que guarda pra tirar tudo dá uma preguiça mas é isso daí beijo até a próxima tchau